No curso do Saber Direito, a matéria é processo civil. A advogada e professora Nádia Rabelo ensina as formas de aquisição de propriedade a partir da uso campeão e comenta as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe sobre o tema. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Nádia Rabelo, sou professora universitária e advogada. Trabalho atualmente na área de Direito Civil, Direito e Processo Civil, e também Direito e Processo Trabalhista. Essa semana estamos abordando o tema uso campeão. Uso campeão nas suas mais variadas formas, seja ele ordinário, extraordinário. Na aula de hoje, as aulas anteriores, aula 1, falamos do tema uso campeão ordinário. Na aula 2 falamos do tema uso campeão extraordinário, em todos os quesitos e requisitos. Hoje iremos abordar uso campeão constitucional. Quem é o uso campeão constitucional? Ele vem, é o uso campeão rural e urbano. Iremos trabalhar seus requisitos, todos os seus requisitos, e ao final, como das aulas anteriores, iremos trabalhar como será feita a petição inicial e também todas as suas características, e de acordo com o novo CPC. Tudo de acordo com os novos regramentos. Então, para começarmos, iremos falar de onde ele está previsto na Constituição Federal. Artigo 191, o qual define que aquele que possuir ininterruptamente, por lapso temporal de 5 anos, a posse de um bem, poderá ingressar com a ação de uso campeão. Isso previsto na Constituição Federal. Trabalhando primeiro o uso campeão do artigo 191, trabalhamos primeiro a questão do histórico. Ele foi conhecido primeiro como o uso campeão rural, foi conhecido primeiro como o uso campeão prolabore. Por quê? Era o homem do campo que trabalhava, produzia, então, para facilitar a vida do homem no campo. Historicamente, essa modalidade de uso campeão foi disciplinada pela primeira vez na Constituição de 1934, no qual, assim, o homem estava vindo para as grandes cidades e deixando o campo. E, com isso, começou a faltar alimentos. Na falta desses alimentos, foi preciso incentivar a agricultura, incentivar a pecuária. E foi a primeira vez em que foi tratado, no nosso ordenamento, em 1934, o Instituto Uso Capião. Isso, ele estava lá no artigo 125, para quem queira entrar lá no site. Para quem não sabe, as constituições anteriores, você entrando lá no site do Planalto, você tem, lá dentro aqui mesmo, acho que no STF, tem um tópico que tem todas, até mesmo que o STF é o guardião da Constituição Federal. Você entra na internet lá e digita, vai ter lá no site do Planalto, que tem lá todas as constituições anteriores. E a Constituição de 1934 não poderia ser diferente. Lá no seu artigo 125, que ele fala da questão da uso campeão, ele não falava, abrangia a questão das terras públicas, ele foi omisso nesse tema. Mas, não proibia também. Se ele foi omisso, também não proibia. A Constituição de 1937 também abordou sobre o tema, mas não foi tão específica. E aí veio a Constituição, depois de 1937, veio a Constituição de 1946, que chamou de uso campeão pro labore. No artigo 156, parágrafo 3º, era permitido o uso campeão de terras públicas para incentivar a agricultura, incentivar a pecuária, incentivar o homem no campo. Que fique bem claro que hoje não. Hoje não existe mais essa possibilidade. Essa possibilidade com a Constituição de 1988, ela caiu por terra. Por quê? Hoje se entende que aquela terra que está em poder do Estado, automaticamente é do Estado. E a terra que a gente chama de terra sem dono, terra de ninguém, que são as terras devolutas, também é de propriedade, se entende que é propriedade do Estado. Então, essas terras, que sejam elas formal ou materialmente do Estado, elas não cabem uso campeão. Respeitando, é claro, as opiniões divergentes, como, por exemplo, eu falei do professor Cristiano Chaves, professor, doutrinador e tal. Ele segue uma corrente minoritária, hoje que fique bem claro que é uma corrente extremamente minoritária, a qual eu também acho que está correta, porque até mesmo já que o Estado, ele tem que oferecer meios para que a sociedade viva bem, já que o Estado tem que oferecer isso, nada mais justo do que oferecer essa possibilidade. Claro que se for oferecer, tem que ter barramentos legais, para que não vire um comércio. Se a pessoa chega, entra num imóvel e aí vai alegar o uso campeão posteriormente, não, de forma alguma, não estou dizendo isso, estou dizendo o quê? Dependendo do caso, a depender da situação, o direito é muito dinâmico, você tem que olhar caso a caso. Dependendo do caso, eu acho que sim, poderia caber sim. Seguindo a corrente, claro, do professor doutor Cristiano Chaves. Mas seguindo o raciocínio. Em 1964, com o Estatuto da Terra, Lei 4.504, em seu artigo 98, estabeleceu o uso campeão pro labore, que é esse uso campeão para incentivar o homem no campo. E quem pode se beneficiar do uso campeão pro labore, uso campeão rural? Quem é que pode se beneficiar? O homem do campo, isso é óbvio. Aquele que cultiva a terra, aquele que está ali trabalhando. O uso campeão não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Por que isso? Ele é para resguardar mais o direito da família. Ele é para moradia da família. Então, por este quesito, não, entendo eu, não caberia o uso campeão de pessoa jurídica, já que a pessoa jurídica não estaria dentro, resguardada por esse quesito. A área uso campeanda deve estar situada necessariamente em área rural, tanto é uso campeão de terra rural, necessariamente em área rural. é a adoção do critério da localização. E essa área não pode ser, ela deve ser igual ou inferior, ela não pode ser superior a 50 hectares. Só lembrando os requisitos da ação de uso campeão, sempre devem ser lembrados, que são o domínio, a pessoa agir como dono, isso daí é muito importante, estar na posse, um dos principais requisitos, a pessoa estar na posse. Ah, eu não estou na posse, quero alegar o uso campeão. Não, não é cabível, tá? O ânimos domine, lembrando da questão do hominis domine, é você mostrar, o ânimos domine, ele tem que ser externo, a pessoa tem que agir como dono, para todos os efeitos legais. Quem está de fora tem que te enxergar como dono, não é só quem está de fora, ah, eu sou dono, você é dono como? Você não mostra isso para ninguém. E a posse também, ela tem que ser ininterrupta, ela é por um lapso temporal. Há breves interrupções, as breves interrupções não quer dizer que você perdeu a posse, não. Breves interrupções, ah, saiu, viajou, passou um mês fora, isso daí é uma interrupção? Não, isso daí não é nem contado como interrupção. Outro requisito importante, só lembrando lá que a gente falou da questão da boa-fé e falamos também da questão do justo título. Essas questões são lá para o uso campeão ordinário. Aqui a gente não fala disso. Aqui a gente fala da questão do trabalho, a posse e trabalho mesmo. E o lapso temporal. Aqui nós temos um lapso temporal menor. A nossa prescrição aquisitiva, lembrando que é prescrição aquisitiva, é quando você tem um prazo determinado para você conseguir o direito. Aqui, neste caso, a prescrição aquisitiva é de cinco anos para uso campeão rural, de acordo com o artigo 191 da Constituição Federal. E essa prescrição aquisitiva, ela conta do momento da posse. Adquiriu a posse, começou a contar a prescrição aquisitiva. Sem interrupção e também sem oposição. Quando a gente fala do sem oposição, é uma oposição idônea, gente. Não é qualquer oposição. O mero de sabor. Ah, o vizinho tal invadiu a minha propriedade, eu não gosto dele lá. Mas você também não toma nenhuma atitude. Você não notifica ele, seja ele extrajudicialmente, seja ele, pode ser, nós falamos da questão da carta com aviso de recebimento, você não notifica de forma nenhuma. Você deixa ele lá, vai deixando, vai deixando. Isso daí, você não está se opondo. Você está reclamando. O mero de sabor não quer dizer oposição. Ele é apenas mero de sabor. Que isso fique muito claro. A oposição deve ser idônea. Ah, se eu entrar com a ação de reintegração de posse, isso daí, o oposição, claro que é. Só lembrando, onde é cabível a reintegração de posse? Nós temos duas ações importantes no direito civil. Que é a reintegração de posse, que é cabível quando? É cabível quando você tem, você foi esbulhado da sua propriedade. E temos a emissão na posse. A emissão na posse é quando você ainda não teve a posse, você ainda quer ter a posse. E aí você está sendo, você não perdeu, você não teve a posse. Você sequer perdeu a posse, porque você nunca teve. Se você não teve a posse, emissão na posse. A questão da posse da propriedade. Voltando a esse tema, que é muito importante para entender a uso do capião. Posse. O que é posse? Posse é quando você está com o bem. O bem está sob o seu domínio. E propriedade? Como é que classifica a propriedade? Proprietário é quem está registrado lá no cartório de registro de imóveis, em nome de quem está o bem. Isso é propriedade. Agora, quando nós estamos falando de posse, eu posso ter posse sem ter propriedade? Claro, é o mais perfeito. Quando você vai entrar com a ação de uso do capião, você entra porque você tem a posse, você não tem a propriedade. O seu almejo é a propriedade, que a posse você já tem. E quem tem a propriedade, mas não tem a posse? Aí não cabe o uso do capião. Quem tem a propriedade, ele tem que pedir a reintegração de posse no esbulho, ele tem que pedir a emissão na posse, ou, dependendo da situação, se ele estiver sendo turbado. O que é turbação? Turbado é perturbado. Se ele está sendo perturbado na sua posse, aí ele vai pedir a manutenção da posse, mas se ele tem a propriedade, não há que se falar em uso do capião. O uso do capião, o intuito dele é o quê? Adquirir a propriedade. Porque ele tem, ele já tem o principal, que é a posse. A posse, lembrando, a posse, ela pode ser posse justa, posse injusta. O que é a posse justa? É quando você está devidamente instituído na posse. A posse injusta, tem que tomar muito cuidado com ela. A posse injusta é quando você utiliza de algum meio que não justo para ter a posse. Por exemplo, por exemplo, não. Vamos especificar os três modos de posse injusta. Violência, seja ela psíquica, seja ela violência física. A clandestinidade. O que é clandestino? É, eu até brinquei da outra aula falando assim, daquela musiquinha, esse amor clandestino faz de mim um menino, que ao dormir também chora. Clandestino é aquilo que é escondido. A música fala de um amor escondido. Então, vamos lembrar disso. Amor escondido clandestino. É sempre bom fazer essas equiparações, por quê? Para não confundir, que são institutos, às vezes, até próximos. Clandestino é aquilo que é escondidinho, são os amantes lá da música, escondido. E a posse precária é quando você abusa de uma confiança de alguém para se ficar na posse. Cessadas, cessada a posse injusta, seja cessada a clandestinidade, seja cessada a violência, seja cessada a precariedade, caberia o uso campeão sim. Mas, durante o período em que tiver ocorrendo a posse injusta, não é passível da ação de uso campeão. Que isso fique muito claro. Nós já chegamos até a falar sobre isso, mas isso tem que ficar muito claro. Por quê? São motivos para suspensão da prescrição aquisitiva. Não corre suspensão, não, interrupção, na verdade. Porque não corre a prescrição aquisitiva durante esse período. Só lembrando a diferença entre suspensão e interrupção. Suspensão, suspende, levantou a linha. Você tem uma linha. Imagine uma linha aqui. Essa linha, ela é reta. Se você suspende, o caminho continua seguindo, eu não cortei a linha, ela continua inteira. Se você solta, ela continua de onde parou. Então, na suspensão, o prazo segue reto, continua de onde parou. Na interrupção, é diferente. Eu tenho essa linha. Está aqui. Eu corto essa linha no meio. Se eu corto, o que aconteceu? Eu dividi, eu cortei, ela começa de novo a partir daqui. É como se fosse uma estrada, ela terminou aqui, começou outra aqui. Então, você começa de novo do zero. Você começa a contar novamente o prazo. Então, neste caso, não corre prescrição contra quem? O menor, por exemplo, enquanto não sobrevier a maioridade. Não corre prescrição contra o incapaz enquanto não sobrevier a capacidade. Não corre prescrição entre cônjuges na constância do casamento enquanto não finalizar essa constância. Então, tomar muito cuidado desse aí do casamento. A gente vai falar lá da usucapião familiar, mas aguenta um pouquinho. Entre cônjuges, e agora o que precisa saber é que entre cônjuges não corre prescrição. E aí, a gente fala também, a gente fala também da questão da obrigatoriedade de estar na área rural. Essa questão da área rural, ela é necessária para você entrar com o usucapião, que é o usucapião rural. Que fique muito claro. Se for em outra área, você não vai entrar com o usucapião rural. E o bom do rural é o prazo dele. Porque você tem o usucapião ordinário, e o extraordinário, que a barca poderia abarcar. Mas o prazo do rural é menor. Então, tomar muito cuidado com isso. Às vezes, você está amparado pelo prazo do menor, do rural, mas não está amparado pelo prazo do ordinário. E o ordinário, ele requer o justo título. Então, como ele requer o justo título, às vezes, você não tem, na maioria das vezes, as pessoas não têm. Por isso que optam por esta escolha. A gente tem uma pergunta sobre o tema, vamos ver qual é. Terra que não contém matrícula, pode ser usucapida? Pode sim. Agora, tomar muito cuidado. Porque a terra que ela não contém matrícula, na sua grande maioria, não quer dizer que é sempre, na sua grande maioria, é porque houve a fragmentação do solo. É muito comum acontecer de a pessoa ter um terreno grande, terreno maior. O que que ele acontece? Ele fragmenta, faz o parcelamento do solo. E aí, ele pega e vende, transforma aquilo dali em lote. Vai transformando, vai transformando. E aí, ele pega e vende, e vai passando por seção de direitos. E não foi fragmentado. Então, ele vai ter uma matrícula, esse imóvel, só que ele tem uma matrícula do todo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você vai lá no cartório, você apresenta o seu endereço, esse endereço para o oficial do cartório, ele vai falar para você, não, não tem matrícula. Às vezes, não tem matrícula este imóvel, porém, ele existe sim, só que ele é parte de um todo. E aí, o que que vai fazer? Você tem que ver se ele realmente não é parte de um todo. É possível entrar com o uso campeão? É. O cartório, ele vai te oferecer um documento dizendo que aquele imóvel não existe. E aí, você pode, a lei determina que, se você não sabe quem é o seu polo passivo, você pode fazer a utilização de edital. E quando for intimado lá, a fazenda pública, as fazendas, seja ela, seja ela não, serão intimadas, serão chamadas para se defender a União, os Estados, o DF, o município, o DF quando é de interesse, né? O DF e o município. Todas as fazendas serão chamadas para ver se ela tem interesse ali. Ali, provavelmente, eles vão demonstrar se a terra é ou não, porque você não tem uma matrícula. Eles vão demonstrar, provavelmente, se a terra é ou não passivo de uso campeão. Porque, às vezes, a terra é pública, a propriedade é pública. Acontece muito das pessoas pegarem, adentra um imóvel, fica ali, começa a parcelar o sol, que até isso é crime, mas, infelizmente, acontece muito. Muito, começa a parcelar, vende, vai passando seção de direitos em cima de seção de direitos. No final, você não sabe nem a cadeia dominial. E aí, o que acontece? Na hora em que um resolve gritar, não, mas eu quero fazer certo. O que eu quero fazer? Eu quero ir lá no cartório de registro de imóveis e quero registrar. Então, eu entendo que a ação cabível seria a ação de uso campeão, com o polo incerto. Então, aí, a partir daquele momento, supondo que a terra seja particular, o que o juiz vai fazer? Ele vai te dar uma sentença. Essa sentença te dá a propriedade? De jeito nenhum. Ela é meramente declaratória. Para que vai servir essa sentença, então, professora? Essa sentença vai servir para você chegar lá no cartório, você vai apresentá-la e, a partir daí, você vai ter o direito a fazer o registro do seu imóvel. Onde é que o seu imóvel nasce? É como se fosse uma certidão de nascimento. É daí, é do registro. É deste momento que ele nasce para o mundo. Até então, ele não existia. Então, só lembrando, aquela questão do parcelamento irregular do solo, às vezes, é por isso. O seu imóvel, às vezes, ele não tem matrícula por isso, porque ele está dentro de um todo. Então, observar bem isso. Se ele não tem mesmo, se ele não tem nada, fica mais fácil. E a quem cabe o ônus dessa prova? Você vai no cartório de registro de imóveis. O imóvel, ali, a pessoa vai pegar, o oficial que te atender, ele vai pegar, vai ver o endereço, vai entrar no sistema dele, vai conferir, ver se tem alguma coisa. Ele vai te dar um papel, que vai constar naquele papel. Ou uma certidão de ônus, dizendo tudo o que já aconteceu com aquele imóvel seu, ou ele vai te dar uma declaração, te dizendo o seguinte, olha, este imóvel não tem nenhuma matrícula. Lembrando, outra coisa. Quando você já tem uma matrícula, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você já tem uma delimitação daquele terreno. Na matrícula do imóvel, quando você pede ali a sua certidão de ônus, principalmente quando é terra rural, ele vem com a delimitação. Essa delimitação, ela funciona. Confrontante com o terreno tal, geralmente ele vem também as metragens. Lá do tal tem tanto, lá do outro lado tem tanto. A matrícula, a certidão de ônus, é um documento em que ele consta todo o histórico do seu imóvel. Então, é importante que você, antes de dar entrada na usucapião, você vá até o cartório, onde está situado o bem. Não é qualquer cartório, gente. Você tem que saber. Ah, meu bem, ele é situado lá em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Então, você vai no cartório de registro de imóveis de Belfor Roxo. Ah, o meu imóvel está situado na Ceilândia, no Distrito Federal. Então, você vai lá no cartório de registro de imóveis da Ceilândia, do Distrito Federal. É só lá que você vai conseguir essa certidão de ônus que eu estou falando. Dando segmento aqui. A gente falou agora, estava falando da usucapião rural. Ela também está disciplinada na Lei 6.969, do ano de 1981. Essa lei tratava, ela antigamente, o terreno, ele não poderia exceder a 25 hectares. Com a Constituição Federal de 1988, foi aumentado esse patamar para 50 hectares. Hoje, até 50 hectares, você pode fazer uso da usucapião rural. Agora, se ultrapassou esse período, ah, professora, ultrapassou, eu tenho mais do que isso, eu posso entrar com a usucapião rural? Até pode. Até pode não, pode, mas será delimitado até. A lei é muito específica nesse ponto. Agora, eu, particularmente, o que eu recomendo? Se você preencher, o lado bom da usucapião rural é o prazo dela, porque ela é menor. Com o prazo de 5 anos, você tem um comprovante, um espaço de tempo da prescrição aquisitiva menor. Mas, e ele também não fala da questão do justo título, não fala da boa fé, isso é muito importante. Agora, se você tem um espaço muito maior, eu recomendo, particularmente, que você entre, espere mais um pouco e já entra com a usucapião extraordinária. Por quê? A extraordinária, ela não faz menção na quantidade de terras, então você pode entrar com o todo. Então, se você pode o todo, por que você vai pegar o menos, né? Essa é a realidade. E aí, dispensada, então, justo título, dispensado a boa fé, lembrando, é dispensado o justo título, dispensado a boa fé. O que é a boa fé? É você adentrar o imóvel já acreditando que ele é legítimo e que ele é seu. Agora, você utilizar da posse injusta, aí não, aí não é cabível. Lembrem sempre da posse injusta, não é cabível. Eu brinquei na outra aula, até, falei dos direitos pessoais, que eles não, direitos da personalidade, que eles não são uso capíveis. Falei da questão, teve até uma vez que eu dei esse exemplo, esse mesmo exemplo, direito pessoal, gente, não é uso capível, só estou recordando. Eu brinquei que, numa sala de aula aí, falei dos direitos do homem. O pessoal tem muita dificuldade em definir o que é direito pessoal, do que é direito real. O direito real, ele está no mundo jurídico. O direito pessoal é aquilo que é seu, integra a sua personalidade. O meu nome é um direito pessoal? É personalíssimo, é meu, ele foi dado, ele é unicamente meu. Alguém pode usar o capir? Não, de forma alguma. Os efeitos da sentença para registro, que fique claro, os efeitos são meramente declaratórios. A sentença não vai te dar o registro, ela apenas vai reconhecer o seu direito. Ela vai servir como justo título para você chegar lá no cartório de registro de imóveis e registrar o seu título. Registrar, fazer ali, dependendo, você vai abrir uma nova matrícula, dependendo, você vai fazer apenas a transmissão. O artigo 191 da Constituição Federal, no seu parágrafo único, revogou a lei 6.969 de 1981, que ela fala das aquisições do uso capião na sua forma especial. Ele revogou a parte em que permitia o uso capião das terras devolutas, o uso capião pro labor das terras devolutas. Porque as terras devolutas são consideradas como terras públicas. Terras públicas não são uso capíveis, já falamos sobre isso. A questão, entretanto, não é extremamente pacífica. Há quem defenda que essas terras devolutas, elas são terras, sim, passíveis de uso capião. Terras devolutas, só lembrando, são aquelas terras sem destinação específica, são aquelas terras em... É a terra de ninguém. Em nenhum momento integraram o patrimônio particular, também não integraram o patrimônio público e, com isso, elas ficaram ali. São terras formalmente públicas, mas não são materialmente públicas. Não tem um registro dizendo que elas são públicas. Outra coisa importante, temos uma apelação, que é a apelação de número 1.0194.10.011.238.001, que é uma apelação da cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. É uma ação que vale muito a pena, é uma acórdão que vale muito a pena dar uma lida. Por quê? No ano de 2012, salvo engano, foi quando foi proferida essa decisão, o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, ele perdeu uma ação dessa. Eram terras que eram consideradas públicas e essas terras públicas, as pessoas que ali habitavam, conseguiram, sim, um pleito, entraram com a ação de uso capião e foram beneficiadas. Então, é uma decisão que, a meu ver, fez um divisor de águas. Por quê? Ela constituiu a pessoas, algumas pessoas, o direito de propriedade em face do próprio Estado. Então, dá uma olhadinha lá, vale a pena conferir. A uso capião, de acordo com o artigo terceiro da lei 6.969, até vamos dar uma olhada nele, que eu deixei até aberto aqui, que é a uso capião especial, não correrá nas áreas indispensáveis à segurança nacional, nas terras habitadas por silvícolas. Quem são os silvícolas? Silvícolas, a gente acha essa definição lá no Estatuto do Índio, que são aquelas pessoas que trabalham no campo, são descendentes indígenas que estão ali trabalhando mesmo no campo e que não tem o discernimento que a gente tem aqui na vida da sociedade em si. Nem nas áreas de interesse ecológico. Quem são as áreas de interesse ecológico? São as áreas protegidas ambientalmente, tomar muito cuidado com isso. a gente fala muitas vezes das áreas de proteção ambiental. As áreas de proteção ambiental, elas são áreas protegidas ecologicamente, tais como biológicas ou florestas e parques nacionais estaduais ou municipais, assim declarados pelo Poder Executivo, assegurada aos atuais ocupantes a preferência para assentamento em outras regiões pelo órgão competente. isso daí é quando uma área é protegida ambientalmente, então, esta área, o próprio Estado já vê uma forma de retirar aquelas pessoas para manter aquela área protegida. Com relação à assistência judiciária gratuita, a assistência judiciária gratuita para essas pessoas, hoje, o artigo 98 do novo Código de Processo Civil, ele deixou mais claro, ele revogou partes lá da Lei 1060 que falava exatamente da questão do beneficiário da justiça gratuita. Aquele que não tem condições de arcar com o processo será beneficiado por ela e, é claro, sem o prejuízo da sua família e tal, da sua própria subsistência e da substância de sua família. Nós temos agora mais uma pergunta relevante sobre o tema, vamos a ela. Pessoa jurídica pode ingressar com a ação de uso capião? Essa questão da uso capião na forma, uso capião rural não caberia. Por quê? Porque o uso capião rural é para a moradia da pessoa e de sua família. Como envolve família, pessoa jurídica não tem família. Agora, se a gente está lá nas outras modalidades, uso capião ordinário, uso capião extraordinário, como não fala que é para a moradia, como não determinou, não fez essa determinação, caberia. Mas aqui não, aqui é pacífico, não cabe de forma alguma. Só concluindo a questão, nós falamos da silvícula, quem é o silvícula? Tem uma definição legal para isso, vamos a ela. todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é intensificada como pertencente a um grupo étnico que, cujas características culturais se distinguem da sociedade. Isso é um conceito comum, tá? Então, para levar para vocês, são aquelas pessoas de grupo étnico. o índio, o índio, ele não caracteriza necessariamente como um silvícula, porque tem um índio silvícula, mas o índio seria uma forma para entender melhor, porque ele tem as características próprias, um meio de vida próprio, então ele estaria numa situação próxima, é uma forma de entender. O não uso da propriedade imóvel por si só não gera a perda do domínio. o não uso não quer dizer que você deixou a propriedade lá. O que é o não uso? É não utilizar. Você deixou a propriedade lá. É muito comum acontecer, às vezes a pessoa tem até 50 hectares, nós estamos falando. Então, ele utiliza uma parte, ele está ali naquela parte e aquela parte do outro lado ele não utiliza. O não uso não quer dizer que ele não perdeu o domínio, ele continua ali na posse, continua no domínio, ele só não está utilizando. E se alguém invadir aquela parte do não uso, aí tem que tomar cuidado. Por quê? Se a pessoa preencheu os requisitos, ela também terá direito ao uso do capião. Mas se você está ali dentro, você está cuidando, a parte que você não está usando não significa que você perdeu o domínio. O abandono também, o abandono e o não uso também não se confundem. Abandono é quando você sai, você saiu e deixou lá. O não uso é quando você ainda está lá, porém, você não utiliza. São duas vértices diferentes. Coisa sem dono ou a déspota. A coisa sem dono, ela quer dizer que ela está lembrando só que eu falei da coisa sem dono, aquela questão do todo. Tem que ver se realmente a coisa não tem dono. Porque às vezes ela está inserida de algo maior e que tem dono. A coisa sem dono que acontece e acontece muito às vezes dentro de uma grande cidade. Foi feito o projeto arquitetônico da cidade. Foi feita a matrícula como é o caso por exemplo do Distrito Federal. O Distrito Federal é uma cidade planejada. Então, 90% dos imóveis dentro da área ali do central de Brasília, da área plano piloto, porque tem as áreas em volta que ao redor que não tem o planejamento, que tem o plano piloto. O plano piloto foi muito bem desenhado. Então, ali dentro, fique bem claro, não estou falando das áreas em volta, eu estou falando do central, o projeto feito por Oscar Niemeyer. Aquele projeto, os imóveis são devidamente demarcados e matriculados. Pode acontecer de ter algum imóvel ali que passou desapercebido? Claro. Ali seria o chamado sem dono, ele não tem matrícula. Aquilo que não tem matrícula. Se ele não tem matrícula, ele é passivo de uso capião? É sim, porque ele não vai ser considerado, tem que ver se ele vai ser considerado também um imóvel público. Se ele foi considerado imóvel público, em regra, não cabe uso capião. Lembrando lá do 191 da Constituição Federal. Mas, se acaso ele está dentro, está inserido, é um imóvel que realmente não tem dono, você conseguiu, foi lá na registra de imóveis, conseguiu a prova de que ele não tem dono, caberia sim a uso capião dele. Desde que esteja, eu dei o exemplo aqui de Brasília, porque foi um exemplo mais fácil, mas isso acontece também no meio rural. Nós estamos falando da uso capião rural, eu dei um exemplo de Brasília, mas acontece, foi só um exemplo mais prático. acontece de ter áreas que são áreas que não foram registradas, simplesmente não foram registradas e aí são áreas sem dono. É muito comum acontecer, às vezes, a pessoa tem uma fazenda aqui, fazenda, chacra, sítio, seja o que for, tem aqui, até 50 hectares, vamos colocar uma pequena propriedade. Ele tem aqui, essa parte da propriedade, só que é uma parte pequena que tem registro e em volta tem uma parte maior em que poderia fazer parte desse. Ele foi, é aquele famoso puxadinho, foi puxando, foi puxando, então ele vai ter os confrontantes. Aquela área, ela é uso capível, ela pode integrar? Pode sim. É a área que a gente chama de área sem dono, é uma área que caberia sim ali no uso capião rural e caberia sim a questão dele não ter dono. A gente seguindo o raciocínio. Imóvel abandonado. O imóvel abandonado não significa que ele não tem dono, que fique bem claro isso também. O imóvel abandonado é uma coisa, ele tem um dono, ele tem uma matrícula, ele tem uma pessoa ali que foi registrado como proprietário. Esse é o imóvel abandonado, não quer dizer que só porque ela deixou que é coisa sem dono, não. Coisa sem dono é aquilo que não é registrado, ele realmente não tem dono. Herança jacente. Quando a gente fala em herança jacente, é aquela pessoa que faleceu e deixou uma herança, porém ela não tem herdeiros nem na linha descendente, nem ascendente, às vezes nem na colateral. é aquela pessoa sozinha. Acontece, acontece. E mais vezes do que se imagina, por incrível que pareça, acontece. E aí o que vai acontecer? O Estado tomando conhecimento vai entrar com a sucessão. Na sucessão, não encontrando herdeiros, o Estado vai pegar para si aquela herança. Então ele vai trazer para ele. Se ele trouxe para ele, não cabe o usucapião. Aí passa a ser do Estado. Morreu a questão. Agora, se ele não trouxe para ele, aí sim, é cabível. Aquela pessoa que ela morava lá, ela teve, ela comprou aquela propriedade, está registrado o nome dela. Aí, uma outra pessoa passou a morar. Ela faleceu, às vezes até um caseiro. O caseiro, gente, não tem usucapião, porque ele não tem animus domini. Não cabe ao caseiro contra o proprietário. Mas, neste caso, eu particularmente entendo cabível e alguns doutrinadores também. E já tem outros que entendem que não. Porque, segundo eles, não seria. Mas, quando a gente fala nisso, a gente fala também de jurisprudência. Eu andei olhando sobre isso e tenho entendimentos que sim. Por quê? A pessoa morreu, faleceu, o caseiro ficou ali, a pessoa que trabalhava. Ele é caseiro ainda? Não. Por que ele não é? Ele não tem salário, ele não tem subordinação, ele não tem vínculo nenhum mais. Se não tem herança, se não tem quem vai ficar com aquela herança, ele vai ficando, vai ficando, vai ficando, completou o período cabível para uso capião? Sim, eu entendo que seria cabível. A matéria não é extremamente pacificada, mas sim, é cabível. Até então, é sim. Só se cabe no caso prático. Porque o direito, ele é muito dinâmico, tem que se olhar a cada caso, é um caso. Mas, em regra, caberia sim. A questão da invasão de terras. Gente, invasão de terra pública é punível com pena de detenção dos invasores. Está ali na Lei 6.969, de 1981. Ela, antigamente, o artigo 20 da Lei 4.947, de 1966, é a que pune a invasão. Já, antigamente, quando estava prevista a Lei 6.969, de 1981, nesta época, autorizava o usucapião de terras devolutas. Não eram qualquer terra pública, eram terras devolutas. Que isso fique bem claro. Sobre o tema, a gente já tem uma pergunta relacionada. Vamos dar uma olhada. No caso de não haver herdeiro, o caseiro pode usucapir o imóvel? A resposta é não. Por quê? O caseiro, no período em que ele está, ele está ali como mero detentor. A propriedade, a posse, o animus domini, que é um dos requisitos da usucapião, o animus domini, ele não foi perdido pelo dono, pelo proprietário. Ele não foi perdido. Ele continua como dono. O caseiro tem meramente ali, ele está no zelo, ele está ali, mas ele não está com ânimo de dono. Então, não, não caberia. Claro que toda regra tem o quê? No direito, a gente fala, tudo varia, tudo depende. Depende da situação em que está inserido a temática. Por quê? Se acaso, um exemplo, se acaso ele foi contratado como caseiro, isso daqui é a posse injusta. Quando a gente fala disso, a gente está falando de posse injusta, nesse caso, ela é injusta e precária. O caseiro, ele está ali no imóvel e ele está zelando, está recebendo um pagamento por aquilo, beleza, não caberia. Agora, o proprietário, o proprietário, ele deixou aquele caseiro ali, sumiu, não paga salário, desapareceu, ele simplesmente sumiu. E aí ele volta, e aquele imóvel, vamos colocar uma situação aqui, aquele imóvel não tinha valor venal. Isso aconteceu na cidade de Brasília, no Parkway, em um caso muito específico. Não tinha valor venal, não era feito loteamento ali. E aí o caseiro foi ficando, foi ficando, e não recebia nada, ele não recebia pagamento, a coisa ficou, saiu da questão do caseiro, a coisa ficou abandonada. O camarada simplesmente sumiu, foi embora para São Paulo, Rio de Janeiro, o caseiro não sabia sequer onde é que ele estava. Quando é um certo dia, 15 anos depois, o camarada resolve voltar à cidade de Brasília. Chega lá, descobre que a área do Parkway se tornou uma área extremamente valorizada. E aí, aquela pessoa ali era uma chácara, deixou de ser chácara, e passou a ser urbano, e se tornou um lugar extremamente valorizado. Aquele terreno, que não tinha valor venal nenhum, passou a 5 milhões. de reais. E aí, ele falou, opa, peraí, não, esse terreno é meu. Aí sim, seria cabível, neste caso, a ação de uso do campeão. Ele abandonou, ele deixou a coisa lá. Então, neste caso, seria cabível, mas em regra, não, não cabe. Aí, a gente seguindo a aula, ainda falando, terminando o tema do caseiro. Só terminando, não cabe, cuidado com a exceção. independente de qual seja a ação de uso do campeão, ela deve ter sempre, vir sempre acompanhada dos requisitos. Animos domine, posse, a posse, ela é obrigatória, tá? Você está na posse do bem. A posse deve ser contínua, sem oposição. A posse deve ser, no caso, neste caso, da especial urbana, lá tipificada no artigo 1.240 do Código Civil. Fique bem claro, na uso do campeão urbana, ela é cabível, ela é necessária a moradia da pessoa do uso capiente ou de sua família. Nós estamos falando agora do 1.240, que é o uso capião urbana. A rural, também é necessária a moradia. Aqui, também. Só que aqui, na urbana, a gente trata de uma outra questão muito importante, que é o tamanho da propriedade. Aqui, a área tem que ser de até 250 metros quadrados. Se não, não cabe o uso capião urbana. Ele está lá tipificado no artigo 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, do atual, do Código Civil, 2003. E também no artigo 9 do Estatuto das Cidades. A gente ainda falando da metragem, 250 metros quadrados. Esses 250 metros quadrados, ele abrange o terreno e a construção. Aí, a pessoa quer entrar com o uso capião urbano. Aí, ele tem. Área construída, 250 metros quadrados. Área de terreno, 1.000 metros quadrados. Cabe o uso capião urbano? Não, não cabe. É de até 250 metros quadrados. É requisito em lei. É definido em lei. Então, você tem que respeitar. Ah, então, o que que eu vou... Eu quero é os 1.000 metros quadrados. Eu não quero só os 250 metros quadrados. Então, meu amigo, você vai entrar com outro tipo. Você pode entrar com a uso capião ordinária. Você, se você tiver um justo título e boa fé, você pode entrar com a ordinária. Se você tiver o lapso temporal lá dos 15 anos, se você tiver 15 anos, se você não tiver morando, 10 anos, se você tiver morando. Se você tiver o lapso temporal não precisa necessariamente a boa fé e não precisa do justo título para a extraordinária. Então, você vai abranger uma das duas, mas não vai caber aqui. Se o terreno é maior, não entra aqui. Aí, entra lá na outra. A posse aqui, em todas elas, a posse deve ser contínua, sem oposição. Isso é regra para todas. Aqui na uso capião urbana são o prazo, o prazo também é de 5 anos. 5 anos dentro da posse, já cabe a ação de uso capião. Ela pode ser pleiteada pelo brasileiro nato, como também pelo brasileiro naturalizado. E o estrangeiro residente no país também pode. A aquisição de áreas rurais por pessoas físicas, necessariamente, tem que ser, porque a urbana, desculpa, a urbana, necessariamente pessoa física. Por quê? Ele fala da moradia do uso capiente ou de sua família. Isso é necessário. Então, a gente, nessa aula, nós falamos de uso capião ordinário, desculpa, uso capião constitucional, dividido em uso capião rural e uso capião urbano. as duas modalidades. Na próxima aula, ainda trataremos da questão da uso capião constitucional urbana. Nos manteremos na urbana. Nós não finalizamos este tema. Nós iremos trabalhar na próxima aula a uso capião urbana que se divide em, nós falamos da rural um pouco, falamos da urbana, só que a urbana, ela tem três divisões. Ela se divide em individual, coletiva e familiar. Nós iremos tratar ainda um pouquinho da uso capião indígena e a uso capião administrativa. Então, espero vocês na próxima aula para tratarmos desses outros temas. Obrigada a todos pela atenção. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site. tvjustiça.jus.br Tvjustiça.jus.br Tvjustiça.jus.br